Descubra como a alimentação natural pode transformar a saúde do seu cão. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a alimentação natural para cães. A alimentação natural para cães tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, à medida que os tutores buscam alternativas mais saudáveis e nutritivas para seus pets. Diferente da ração industrializada, que muitas vezes contém conservantes, corantes e ingredientes processados, a alimentação natural é composta por alimentos frescos, não industrializados, e preparados de forma a atender às necessidades nutricionais dos cães. Optar por uma dieta natural pode trazer uma série de benefícios para os nossos amigos de quatro patas. Entre eles, está a melhora na saúde da pele e do pelo, já que alimentos ricos em nutrientes ajudam a reduzir alergias e inflamações. Além disso, cães que se alimentam de maneira natural tendem a ter mais energia, um sistema imunológico fortalecido e menos problemas gastrointestinais. Essa dieta é normalmente composta por carnes magras, vísceras, legumes, frutas e carboidratos saudáveis, como batata doce e arroz integral. Porém, é importante lembrar que a alimentação natural precisa ser balanceada e adequada às necessidades de cada cão, levando em consideração fatores como idade, peso e condições de saúde. Por isso, é essencial que um veterinário ou nutricionista especializado seja consultado antes de iniciar essa dieta. Outro ponto importante é o cuidado com alimentos tóxicos para os cães, como chocolate, uvas, cebola e alho, que nunca devem ser oferecidos. A personalização da alimentação natural permite que o tutor controle melhor a qualidade dos ingredientes e ofereça uma dieta variada, ajustada à preferência e às necessidades do cão. Embora a alimentação natural exija mais tempo de preparo e organização, muitos tutores consideram os benefícios à saúde dos cães como uma recompensa valiosa. A transição para uma alimentação mais natural é uma escolha que promove longevidade, qualidade de vida e uma maior conexão com os pets, tratando-os com a mesma atenção e carinho que dedicamos à nossa própria alimentação. Além dos benefícios para a saúde física, a alimentação natural também tem um impacto positivo no comportamento dos cães. Muitos tutores relatam que, após a transição para uma dieta natural, seus pets ficam mais equilibrados, com menos sinais de ansiedade ou agitação. Isso se deve ao fato de que uma alimentação rica em nutrientes essenciais ajuda a regular o funcionamento do organismo, incluindo o sistema nervoso. Outro ponto de destaque é a digestão. Como a dieta natural, é comum que os cães apresentem fezes menores e menos odor, já que os alimentos frescos são mais facilmente digeridos e absorvidos pelo corpo. Isso também reduz problemas como inchaço, gases e outros desconfortos gastrointestinais que podem ser comuns com a alimentação industrializada. Para quem tem interesse em adotar essa prática, existem duas abordagens principais de alimentação natural, a alimentação caseira cozida e a alimentação crua, conhecida como dieta BARF, Biologically Appropriate and Offood. A primeira envolve o preparo de refeições cozidas, com carnes, vegetais e carboidratos, enquanto a segunda defende que a alimentação crua é mais próxima da dieta natural dos ancestrais dos cães, proporcionando nutrientes de forma mais direta e menos processada. Ambas têm seus defensores e vantagens, mas o mais importante é garantir que as refeições sejam balanceadas e seguras para os cães. É fundamental destacar que, ao contrário do que muitos pensam, a alimentação natural não é apenas o dar restos de comida. Ela requer planejamento, conhecimento e, muitas vezes, suplementação de vitaminas e minerais para garantir que o cão esteja recebendo todos os nutrientes necessários. Por isso, o acompanhamento veterinário é indispensável. Com o crescente interesse por essa abordagem, surgem cada vez mais opções no mercado para facilitar a vida dos tutores. Hoje, já é possível encontrar empresas especializadas que preparam e entregam refeições naturais balanceadas, prontas para o consumo, garantindo praticidade sem abrir mão da qualidade. No fim, a alimentação natural é uma forma de promover bem-estar, longevidade e saúde para nossos cães. Ela nos permite estar mais atentos às necessidades dos nossos pets e dar a eles uma alimentação que reflita o cuidado e amor que sentimos por eles. Com uma dieta adequada, equilibrada e nutritiva, os cães podem viver com mais energia e qualidade de vida, o que, para qualquer tutor, é a maior recompensa. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo dos cães. Até o próximo vídeo!